A pergunta que não quer calar, onde está Jack Ma? O bilionário chinês fundador do Alibaba desapareceu, ou pelo menos não quer aparecer, desde novembro do ano passado, após um contraste com o governo da China. Então, todo mundo está se perguntando qual é o paradeiro desse grande empresário que fundou uma das maiores empresas de varejo do mundo, a Alibaba, que a gente pode chamar de Amazon chinesa, considerando as dimensões. Jack Ma, então, fundou esse gigante, que na verdade não é somente a Alibaba, mas é um conjunto de empresas, é um grupo, o grupo Alibaba, e entrou em rota de colisão com o governo chinês. Vamos entender melhor as causas desse misterioso desaparecimento. Mas antes disso, eu peço a vocês de dar aquele like maroto aqui embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho, deixar o seu comentário, claro, se gostou desse vídeo, e também se inscrever em nossa newsletter, o link está aparecendo aqui abaixo, para receber nossa Morning Call com todas as principais notícias do dia. Então, clica aqui embaixo, deixa seu e-mail para receber esta e mais informações sobre economia, finanças, negócios internacional do Brasil e do mundo. Antes de tudo, vamos falar quem que é o Jack Ma. O Jack Ma é um empresário chinês que veio do nada, nasceu em uma família muito pobre, e construiu o seu império praticamente do zero, do zero mesmo. Ele era professor de inglês e, tendo contato com estrangeiros que nos anos 90 estavam chegando na China, após o começo da abertura da grande economia asiática, ele começou a descobrir a internet, a internet que nos anos 90 estava surgindo, estava no começo de sua trajetória. E logo em 1995, ele criou sua primeira startup, agora a gente chama startup, na época, era simplesmente empresa que era a Yellow Pages. Quatro anos depois, após o sucesso da Yellow Pages, ele criou a Alibaba, que é esse grupo de varejo eletrônico, lembrando que a Amazon surgiu também por volta de 94, 95, e a Alibaba conquistou rapidamente as carteiras, cartões eletrônicos, cartões de crédito, e os lares de centenas de milhões de chineses, fazendo do Jack Ma, em poucos anos, um homem mais rico da China. Na verdade, não é mais desde o ano passado, porque ganhou um outro cara chamado rei das águas minerais, mas aí tem ligações com o governo, ele também fabrica a vacina contra o coronavírus, é outra história, contaremos aqui em outro momento. Quanto é que Jack Ma tem um patrimônio pessoal de cerca de 60 bilhões de dólares. E a Alibaba cresceu em 20 anos, em 22 anos agora, cresceu muito rapidamente, se tornando uma das empresas mais valiosas do mundo. Em meados do ano passado, a empresa chegou a valer, dependendo dos cálculos, entre 800 bilhões de dólares e quase um trilhão de dólares. Para vocês terem uma ideia, esse é o dobro do valor, por exemplo, de outra empresa que conhecemos muito bem, que é a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, e também é mais do que o valor de todo o Ibovespa, de todo o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, juntos. Então, a Alibaba, de fato, vale muito, muito dinheiro. Em termos de comparação, a gente pode ver aqui as empresas que valem mais do que a Alibaba e são muito poucas mundo afora. São a Saudi Aramco, que é a estatal petrolífera da Arábia Saudita, que basicamente é todo o petróleo da Arábia Saudita dentro desta empresa. Temos a Microsoft, que vale 1,3 trilhão. Temos a Apple, que vale 1,2 trilhão. A Amazon, 1,2 trilhão também. E a Alphabet, que é a empresa dona do Google, que também vale mais ou menos 1 trilhão de dólares. Então, a Alibaba, estamos vendo, joga contra pesos pesados da internet, pesos pesados da economia digital mundial. Então, voltando ao Jack Ma, Jack Ma, que lembramos, ele é também uma figura icônica, ele é um cara carismático. A gente pode ver aqui, nessa foto, ele durante uma das apresentações da Alibaba com seus funcionários, ele chegou no show vestido de roqueiro, tocando uma guitarra. Então, de fato, ele gosta bastante de aparecer. Eu tive também a oportunidade de encontrar pessoalmente o Jack Ma e algumas vezes no Fórum Econômico Mundial de Davos, que foi cobrir nos últimos anos. E, de fato, ele é uma figura bastante carismática. Jack Ma, que também foi um primeiro chinês, o primeiro grande empresário chinês a aparecer na capa da revista Forbes, que não dá capa para todo mundo, evidentemente, Jack Ma criou esse grande império do varejo com a Alibaba, que controla uma série de outras empresas, entre as quais, por exemplo, a AliExpress, a Taobao, a Tmall, a Alipay, que são todas as empresas ligadas a esse grande universo do comércio online, do varejo online. Mas o que aconteceu? Em novembro do ano passado, a Alibaba começou a ter uma série de problemas na Bolsa. Isso não foi casual, perdeu, desde então, mais ou menos 30% do seu valor, porque em novembro do ano passado iria acontecer o IPO, a oferta pública inicial da Antigroup, que é a fintech do grupo Alibaba. E poderia ser um dos maiores, se não o maior, IPO do mundo, considerando a expectativa que o mercado tinha e também a demanda de ações já demonstrada por parte do mercado por papéis da Antigroup. Mas é aí, o dia antes do IPO, o governo chinês chamou o Jack Ma em Pequim e disse, vamos lá, vamos conversar, não gostamos nada de seu posicionamento. Alguns dias antes, falando em Xangai, o Jack Ma tinha declarado que o mercado financeiro chinês, ou melhor, as regras impostas pela China para as atividades financeiras, eram, abre aspas, um clube de idosos, fecha aspas, e salientou que, abre aspas, não podemos usar os métodos de ontem para regular o futuro, fecha aspas. Poucos dias depois desta fala do Jack Ma, fala pública, durante um discurso em Xangai, o governo chinês, autoridades de regulamentação do mercado financeiro chinês, chamaram ele em Pequim e disseram que ele tinha que respeitar a nova, novíssima, acabado de aprovar a nova lei sobre o microcrédito, que de fato impede as atividades da Ant Group. Além disso, acusaram o Jack Ma de violar as regras de concorrência e disseram que a governança do grupo Alibaba não era sólida, fecha aspas, segundo isso, as autoridades de Pequim. A partir daquele momento o Jack Ma simplesmente desapareceu dos radares, não se sabe o paradeiro dele, tinha que aparecer em um reality show lá na África, que ele mesmo contribuiu para fundar Africa's Business Heroes, heróis dos negócios africanos. Ele era um jurado da G-Tech Show, não apareceu nesse reality show e aí começou a se ligar o alerta vermelho em muitos lugares do mundo, muitas empresas que também fazem negócios com o Alibaba para se perguntar que fim que deu o Jack Ma. Até hoje não sabemos o paradeiro do fundador do Alibaba, muita gente está se perguntando se isso é o começo do fim para esse grande empresário, lembrando que ele já tinha declarado em 2019 que iria deixar o comando do seu império, tinha feito um passo para trás, pelo menos simbólico, tinha declarado que não iria morrer trabalhando, mas iria morrer numa praia tropical olhando para o oceano, mas muitos agora estão olhando para essa declaração como um pré-anúncio, um estava já sentindo que iria ter algum problema com as autoridades chinesas. Outras teorias, outros boatos que aparecem na imprensa internacional, nos mercados internacionais, indicam um potencial interesse por parte do governo chinês pelo grupo Alibaba e de fato se tornou muito grande e também muito rentável. Isso com certeza seria muito interessante para o governo chinês, especialmente porque o grupo Alibaba tem milhões e milhões ou quase bilhão poderíamos dizer de dados pessoais, cartões de créditos e endereços de seus clientes. Então com certeza tem um banco de dados muito interessante e também muito útil para eventuais programas de controle da população, por exemplo, porque sabemos que na China não são infrequentes, tem casos, por exemplo, de câmeras com reconhecimento facial ou até aquele sistema de social score que acontece lá na China. Moral da história, vamos ver o que vai acontecer com o Alibaba e com o seu fundador Jack Ma, mas até hoje o mercado não está gostando nada disso, desse mistério e a empresa está apanhando muito na bolsa. Tanto que Jack Ma também perdeu bilhões e bilhões de seu patrimônio. Vamos ver o que vai acontecer e com certeza voltaremos a falar do Jack Ma e da Alibaba aqui no canal do Suno Notícias. Sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e também nosso podcast que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android e nosso site sunoresearch.com.br barra notícias para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado financeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.